DECLIFE Daniel Macedo Baby Delta Mix Tá gravado? Ok Nova escola tem meu meu name Já apareço a Nelka sempre no game Cheguei de aqui sem bajular ninguém Foi muita luta tipo um filme chinês Uma vez um drag pesou que me passou Entro com sombrinha no banco, sou baby Que me barrou, tá cuspindo o bidão Eu sou rápido tipo pina, caça pulou Tá mal correndo tipo notícia ruim, feito eu vou te cobrar Nem que foi pra tu sinto, és um cão que só esquota Não ataca bobi, como é que? Tás a pensar em me passar? Se eu sou bem quente tipo ferro Dengo maia, tua baby pelo iPhone entrega mazãs Se teu foco ainda tá mal, vou estás a falhar Contra mim estás a te prejudicar, tipo tão te bater Mesmo assim, estás lá Me enfrentava a pensar que sou sapato que não tentou bem Porque eu vou te apertar Se o beat me complicar, ligo o modo Trifine Vou cantar com a voz da minha irmã Tu avisar quem tentar apagar minha luz Eu vou lhe pisar com sandália do Jesus Vê como se faz isso, como dinamiza isso Que rim tem sido tão complexo? Nunca fosse bom e só posso apostar, isso nunca foi merecido Vossos prêmios Manda foco, eu sou danhão Macedo Mais flocha e petróleo Não entro em médio Declife em quem é inapoião, bonaparte E vocês vão fugir como dão nos nossos restos Ah, todos os dias me esforço Luto pela vida sem me bater ele morto Do jeito que estamos a bater no mercado Tá tipo que é gatuno que roubou no Kikolo Esse flow que tá sujado já foi usado É tipo roupa dos fardos Tu só não sabes o dono Nova escola rima a mesma coisa Parecido os tipos jingongovão Só me ponjongongu Aquilo que rimo Eu vejo a prima tipo filha do totinho Pensado como conscienciado em que faz feitiço Não tá aguentado com sacrifício Um gombelo, um brito e sempre reservativo Eu sempre a fingir que não tenho visto Parecem visita prestes a receber comida Finge estar olhando outro sítio Sempre a cara que é verdade Não ser visto como dividado E tu paga se eu cuidar se esgotar Tu não faz nem metade O que faz nem ficar sem ficar assustado Quanto que louca pro papo Flore com mais impacto que virito E meu vazar desagrado Como então Nova escola tá bebendo em mim Tipo que sangra vão acabar todo rolando Meu sonho é caçar Com uma musulmana Rezar na caaba Circular na Arábia Saudita Tela de hijab Na mesquita agradecerá Lá e orar 5 vezes ao dia Essas tuas rimas antigas Se for pra te ouvir Vou reproduzir num rádio sim Praquilo que rimas É tipo a frase Sem ti eu não vivo É tudo mentira Isso não é pra puto Pra seres melhor reperti Falta tudo Mas ouvi dizer que você rima muito Mas quem me disse Só foi meu primo surdo Disseram toma banho Blas tem sucesso E eu diz isso prefiro continuar Bife comigo é tipo Tua casa tá colada Com a igreja dos langas Não faz aguentar barulho Disseram tava parado Agora vou lançar boi tipo Que comi off pot Não sou bem mau Desde manhã até a noite Eles dizem não pode Porque união com o mundo Vocês que me odeiam Vão queimar no inferno Um diabo vai espetar com ferro Bem quente Carro o poço Coloco o corpo de moço Assombro com que dropa Passa-se no beat O que faço acrescenta Nos pecados mencionados Pelo caco-filipo Tá tão mixing Para o beat Lhes avisa que eu bora num presto Vi contra mim é tipo Dois conangas a casarem Tás a garantir sofrimento Pego na arma Te acerto Bum-bum Tipo relógio com horas errada Na nova escola É o tipo de aluno Que chula aboliu nas crianças Não dá pra custar confiança Chupa um raio Vem ser a obra Já tua baby tá sempre no bolda E o que ela mais fez é dançar Aí tô louva Esse mundo da volta Meu nome é Daniel Mas eu que topo rapas na cova Se vens contra A tua vida vai dar por um fim Vamo estender a roupa Chega, chega, chega Mas ô caralho Vou mostrar que esse mambo Afinal tem dono Trago flores complicados E variados Como os derivados do petróleo Dei clipe no papo amante a todos Vamo só vou mostrar que eu sou feira Tá lento do berço Se bem que as vezes dormia na esteira Tchau 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 Tchau